Fui convidado pra cantar num baile Numa cidadezinha do interior Salão abafadinho, palco improvisado Que não aguentava o peso do cantor Foi naquele baile que eu conheci Uma linda morena que era um peri Fui só cantar o JO e oferecer pra ela De subir no palco pra cantar comigo Fui só cantar o JO e oferecer pra ela De subir no palco pra cantar comigo Vamos lá comigo agora Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Fui convidado pra cantar num baile Uma cidadezinha do interior Salão abafadinho, palco improvisado Que não agudava o peso do cantor Foi naquele baile que eu conheci Uma linda morena que era um perigo Foi só cantar um chote e oferecer pra ela Que subiu no palco pra cantar comigo Foi só cantar um chote e oferecer pra ela Que subiu no palco pra cantar Só vocês, agora você Caiu 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 Que beleza, caiu no palco Caiu Na hora que a morena no palco subiu Mas caiu o palco O palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Caiu o palco O palco caiu Na hora que a morena no palco subiu De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo alvorada começo a cantar Com satisfação arrei o burrão Cortando estradão saio a galopar E vou escutando o gado berrando Sabia cantando no jequitibá Por nossa senhora meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Esta nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu digo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criar Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regato que corta as campinas Aos domingos eu ia passear de canoa Nas lindas lagoas de águas cristalinas Que doce lembrança daquelas festanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia mas também ensina Estou contrariado mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando E unhando piando no escurecer A lua prateada clareando a estrada A relva molhada desde o anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci Não quero morrer Essa é pras coroas hein Tô nem aí Tô nem aí Pra as menininha E a coroa tá inteirona Ela é gata, ela é minha Tô nem aí Pra as menininha Minha coroa tá inteirona Minha coroa tá inteirona Ela é gata, ela é minha E as coroa de hoje Ninguém segura Tão na grife, tão na moda Elas tão tudo bonitona Trabalham fora Faz café, almoço e janta E no final do dia Só pra nossa alegria No amor elas detonam Tô nem aí Tô nem aí Pra as menininha E a coroa tá inteirona Ela é gata, ela é minha Tô nem aí Pra as menininha E a coroa tá inteirona Ela é gata, ela é minha Tô nem aí Pra as menininha E a coroa tá inteirona Ela é gata, ela é minha Tô nem aí Pra as menininha E a coroa tá inteirona Ela é gata, ela é minha Essa é do Alvarengue, Samaria Obrigado, Alvarengue, Samaria Cabanão, bundão Tô nem aí pras menininhas E a coroa tá inteirona, ela é gata, ela é minha Tô nem aí pras menininhas E a coroa tá inteirona, ela é gata, ela é minha E as coroas de hoje ninguém segura Tão na grife, tão na moda, elas tão tudo bonitona Trabalham fora, faz café, almoço e janta E no final do dia sobra a nossa alegria Meu amor, elas detonam Tô nem aí pras menininhas E a coroa tá inteirona, ela é gata, ela é minha Tô nem aí pras menininhas E a coroa tá inteirona, ela é gata, ela é minha Tô nem aí pras menininhas E a coroa tá inteirona, ela é gata, ela é minha Tô nem aí pras menininhas E a coroa tá inteirona, ela é gata, ela é minha Nasci lá na cidade, me casei na serra Com minha Mariana, moça lá até fora Um dia eu me estranhei com os carinhos dela Diz-se adeus, Mariana, que eu já vou me morrer Agora é pra Minas Gerais, né? A vida toda vou falar, uai, uai A vida toda vou falar, o sei Assim falava meu avô, meu pai Sou caipira, logo já se vê Alô, moça e branco Alô, moça e branco Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Vamos lá agora comigo Ainda Chorei de Que bonito Relendo Sentindo Mais que fazer com essa dor que me mata Mato esse amor ou me mata o ciúme Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Uê, uê, uê Eu vou cortando estrada Uê, uê, uê Tocando a boiada Uê, uê, uê Uê, 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 uê Bendito louvado seja, bendito louvado seja, é o Santíssimo, é a beleza da terra da padroeira. Quem quiser dançar, pode dançar, hein? Alô mamães de todo o Brasil. Amém, como ninguém te amou, querida, de ti o menor gesto adorei, esquecido da própria vida. Perfídea, mandaste em troca, eu não esqueci, das rosas, das orquídeas, das violetas que eu dava a ti. Distraída no ambiente luxuoso, em que tu sempre vivias, tu deixaste que murchassem minhas flores, meu buquê de fantasia. E agora, que adoras a quem te magoa, perdoa pelo bem que eu te quis. Perdoa e serás feliz. Amém, como ninguém te amou, querida, de ti o menor gesto adorei, meu buquê de fantasia. Amém, como ninguém te amou, querida, de ti o menor gesto adorei, esquecido da própria vida. Perfídea, mandaste em troca, eu não esqueci, das rosas, das orquídeas, das violetas que eu dava a ti. Perfídea, mandaste em troca, eu não esqueci, das orquídeas, das orquídeas, das orquídeas, das orquídeas, das orquídeas. E agora, que adoras a quem te magoa, perdoa pelo bem que eu te quis, perdoa e serás feliz. Tcharaiá, maraiá, maraiá, tcharaiá, maraiá, tcharaiá, maraiá, Marcelo Costa. Obrigado, Marcelo. Muito bom, hein? Para todos os sertanejos do Brasil, que esse programa foi dedicado ao povo sertanejo. Homenagem ao dia do sertanejo. Canta siriem, a juridica, o sapia. Alô, oratório! Daqui a pouco estarem chegando por aí. Canta siriem, a juridica, o sapia. Uma casinha branca, uma varanda, uma roseira O sol descontando, iluminando a roça inteira Um canto divino parece de um hino que vem me acordar É a passarada que na madrugada vem me despertar Le, 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 yeah Canta Siriema, Ajuriti e Usaia Le, 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 yeah Obrigado.